De uma vez, eu estava atravessando uma faixa de pedestres que não era uma via pública de carro, né? Era como se fosse uma daquelas entradas pra hotel, assim, ou pra prédios... Uma rua pra descansar... É, que tem aquela meia-lua, assim, que você vem da rua e tem uma meia-lua, aí as pessoas param e tal, né? E tinha uma faixa de pedestres. E eu fui entrando assim, um cara tirou um fino, assim, um taxista, né? E eu reclamei, cara. E aí, o que ele me respondeu era, foi, vai tomar, vai... Você me xingou, sabe? É, claro, a questão de estar certo e errado ali não era tão importante, mas, tipo, a discussão desvirtuou muito rapidamente, assim. Que era sempre uma questão de, poxa, tem uma faixa aqui e tal, e foi pra agressão verbal, assim.